Música Dura, lice, becky, lice Amade, doleza, boca de ilusão Eu prefiro bebida sozinha Azul, lamento, bebi, o lao Dura, lice, becky, lice Olha sempre olhada em que eu vou me meter Agora, amor, Dura, lice, o meu bem E como é que nós vamos fazer? Dura, lice, becky, lice Amade, doleza, boca de ilusão Eu prefiro bebida sozinha Azul, lamento, bebi, o lao Dura, lice, becky, lice Olha sempre olhada em que eu vou me meter Agora, amor, Dura, lice, o meu bem E como é que nós vamos fazer? Dura, lice, becky, lice, becky, lice 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 Eu prefiro bebida sozinha Dura, lice, becky, lice, becky, lice Dura, lice, becky, lice Olha sempre olhada em que eu vou me meter Agora, amor, Dura, lice, meu bem E como é que nós vamos fazer? Dura, lice, becky, lice, becky, lice Eu tricachime, lice, becky, lice, lice, becky, lice Eu felt sozinha Mas você andava me avisando A ti parece que me estava devendo Vem que eu não queria morrer contigo E que eu não queria... Agora você te enreste e me desci E como é que nós vamos fazer? Amém.